Música É uma pequena e charmosa cidade de aproximadamente 5 mil habitantes. O primeiro morador do local foi Padre Bento Ferreira, que aqui se fixou para catequizar os índios, tendo construído uma capela em meados do século XVIII e em 1752 instalada a sede da fazenda São Bento do Campo Belo. Em 1794, após o falecimento do Padre Bento, Manuel Francisco Ferreira constrói a primeira casa e logo o povoado se desenvolve, sendo elevado a distrito em 1938, com a denominação de São Bento. Em 1962, emancipa-se com o nome de São Bento Abade, devido à devoção que o fundador dedicava ao iremita São Bento. São Bento Abade, hoje, destaca-se como uma das cidades que mais se desenvolve no sul de Minas, obtendo frequentemente excelentes resultados em índices que mensuram a aplicação de políticas públicas em prol da melhoria da qualidade de vida da população. Vale destacar que o município obteve o primeiro lugar regional nas áreas da saúde e da educação, fruto do empenho da administração municipal, tanto do executivo quanto do legislativo, e da seriedade e determinação dos servidores públicos municipais, que não medem esforços nas ações em benefício do povo são bendense. São Bento Abade, 52 anos de emancipação político-administrativa. São Bento Abade, cidade de povo trabalhador e hospitaleiro. Ouviremos agora o pronunciamento do excelentíssimo senhor prefeito municipal, Reinaldo Vilela Paranaíba Filho. Bom dia, crianças! Bom dia! Bom dia, senhores pais, bom dia, professoras, bom dia a todos os servidores do município de São Bento Abade. Eu quero aqui cumprimentar meu amigo, vice-prefeito Santini, cumprimento também aqui o nosso presidente da Câmara, Neuro, cumprimento a vereadora Marlucio, uma pessoa da qual também, mas cumprimento os demais vereadores do nosso município. Eu quero cumprimentar também a nossa querida e amiga, secretária Dona Simone. É com muito prazer, Dona Simone, que nós estamos aqui hoje para poder celebrarmos realmente essa data tão importante para nós. Quero cumprimentar também a nossa diretora da escola, Paulo Afonso Vilela, Dona Lília. Cumprimento também a você, Karine, nossa diretora da Dona Benta. E cumprimento também o nosso amigo, companheiro, Sargento Alain, uma pessoa da qual, Sargento, cumprimento os demais policiais que prezam e trabalham em favor da segurança do nosso município. Quero cumprimentar aqui o nosso diretor Wagner, uma pessoa da qual também eu cumprimento os demais diretores, secretários, colaboradores do nosso município. Para nós, hoje é motivo realmente de orgulho de nós podermos estarmos aqui hoje com essa data tão importante. A Dona Simone deixou bem claro que nós fomos até agraciados por Deus, Dona Simone. Nós escolhemos essa data para estarmos aqui festejando não só o dia do nosso município, da emancipação política, administrativa, político-administrativa também, mas como também nós podemos estar comemorando aqui a data tão importante, que é o aniversário da escola Paulo Afonso Vilela e também da escola Minhora da Cresce Dona Benta. Então nós estamos hoje realmente em festa, toda a comunidade são-ventense, realmente nós temos razão suficiente para estarmos aqui hoje dedicando essa manhã de sábado para o nosso município. como nós já ouvimos aqui através do relato importante que a nossa amiga professora Mádia acabou de nos dizer, São Bento Abad hoje tem um um destaque nos municípios mineiros até bem acentuado. Nós realmente estamos trabalhando para que o futuro de todo o nosso povo seja cada dia melhor. O mais importante de tudo isso é o trabalho não só do prefeito, do vice-prefeito, mas da Câmara de Vereadores. O importante é o trabalho de cada funcionário que nós temos hoje no nosso município e consequentemente do povo são-ventense. Nós sabemos que um povo ele é feito de história e muitas histórias e São Bento Abad tem muitas histórias histórias muito importantes histórias essas que vem fazendo ao longo desses 52 anos de emancipação político-administrativa que vem se destacando ao longo desses anos principalmente por esse povo ordeiro um povo trabalhador um povo realmente bom. É isso que faz com que o nosso município está tendo esse destaque hoje em qualidade de vida na saúde na educação em desenvolvimento isso que é importante o mais importante para nós e principalmente dessa administração está aqui diante de todos nós que são as nossas crianças nós sabemos que a responsabilidade que está nos ombros não só do prefeito não só do vice não só dos vereadores não só de vocês funcionários mas como de vocês todos os pais a responsabilidade hoje é muito grande para com as nossas crianças nós estamos aí é com o Estado que está ficando a desejar principalmente com a segurança dos seus cidadãos estava conversando ali com o nosso comandante o sargento nós estamos vendo o quanto que o nosso país está com dificuldade de manter a ordem de manter a segurança realmente no nosso país é importante que cada um de nós tomemos a consciência que só o Estado só o município é só a União não vai dar conta de fazer uma segurança melhor que nós precisamos depende sim da atitude e da ação de cada um de nós e São Bento Abade tem sido destaque também em segurança nós sabemos que o cidadão somentense é um povo trabalhador é um povo honesto um povo cordeiro mas nós precisamos ter a consciência que o futuro está aqui bem diante de nós quanto mais nós investirmos seriamente na educação na formação das nossas crianças consequentemente nós teremos bons cidadãos que não vai precisar de tanto policiamento que está necessitando esse nosso país não depende só de colocarmos mais e mais policiais nas ruas não depende sim de cada um de nós fazermos a nossa parte e tomando consciência que o futuro das nossas crianças depende sim de cada um de nós depende do senhor professor depende do senhor diretor depende dos políticos depende também dos senhores que fazem a segurança do nosso país nós sabemos que a dificuldade hoje é muito grande muito grande em termos de recursos mas sabendo usar os recursos corretamente com certeza com responsabilidade com segurança não vai faltar a educação não vai faltar uma boa formação principalmente para nossas crianças porque nós temos sempre falado o cipó torce enquanto é verde depois que ele amadurece dificilmente vai ser vai ser poder vai se poder torcer então nós temos que investir nós temos que dar atenção nós temos que realmente fazer com que as nossas crianças recebam a melhor educação possível mas para isso também nós dependemos de vocês pais de vocês mães de vocês avós somente o município sozinho sem o apoio de vocês dificilmente nós vamos conseguir uma educação de qualidade para as nossas crianças e eu quero aqui agradecer a presença a colaboração de vocês pais vocês mães para que esse dia fosse realizado nós podemos aqui ter a oportunidade de presenciar aqui e assistir diversos números aqui das nossas crianças parabéns para vocês pais que souberam tão bem mas tão bem produzir seus filhos com carinho com vontade com dignidade para que eles apresentassem para nós aqui esses números tão importantes isso é sinal de cidadania isso significa que vocês também estão empenhados e muito bem empenhados na formação e na criação de seus filhos como eu disse antes São Bento Abade é feito de diversas histórias e nesse dia nós estamos aqui também para homenagear algumas famílias no nosso município nas pessoas dos nossos aqui tão bem representados os senhores quero falar aqui do senhor Vicente Lima a família Lima muito nos honra então para nós é motivo de orgulho e satisfação de nós podermos fazer ao senhor essa pequena homenagem pelo tudo que você representa para nós pela maneira que você tem conduzido principalmente a música que é a tradição da família Lima a família Lima hoje está muito bem representada na sua pessoa muito obrigado senhor Vicente por tudo que você tem feito por São Bento Abade quero também aqui agradecer a presença do nosso amigo ilustre José Garcia da Silva mais conhecido por todos nós como senhor te prego muito obrigado para mim é um orgulho muito grande os seus causos é muito importante para nós as suas histórias é disso que nós somos feito então o município hoje se sente muito orgulhoso muito honrado e te poder fazer essa pequena homenagem é um prazer muito grande para todos o seu ambiente é tê-lo como parte da história do nosso município nós sabemos que histórias igual a sua causos igual os seus é raro isso aí para nós é uma relíquia muito obrigado tenho o prazer de te cumprimentar em nome de todos os somentenses e por fim queremos aqui também agradecer o nosso amigo pessoa íntegra família grande numerosa que é o senhor Jair de Oliveira mais conhecido como senhor Jair de Inácio você creio de estar aqui representando o seu pai o seu pai também é motivo de orgulho para todo o povo somentense por tudo aquele que ele nos representa pela sua divinidade pela sua lealdade pelo seu compromisso principalmente com a família pai de muitos filhos avô de muitos netos e muitos bisnetos então o seu pai o senhor Jair juntamente com a sua mãe a dona Catarina também é motivo de orgulho para todos nós somentenses são pessoas que tem essa essa responsabilidade igual o seu pai sempre teve que teve o brilho que teve a honradez de saber conviver saber muito bem educar todos os seus filhos então isso é coisa que acontece na cidade de São Betabade então em nome de toda a administração nós queremos aqui agradecer e homenagear seu pai sua mãe e todos os seus familiares e por fim quero agradecer a Deus por esse dia por esse momento se não fosse por pela vontade de Deus nada disso teria estaria acontecendo estaria sendo realizado São Betabade a cada dia que passa se destaca mais como eu falei antes pelo compromisso que todo o povo somentense tem para com o município tenho certeza que Deus vai continuar nos abençoando para que data e festa como essa possa se realizar por muito e muito tempo e cada vez melhor nós estamos aqui hoje dando uma pequena contribuição na administração do nosso município tenho certeza que muitos políticos virão e com certeza darão também a sua contribuição para o desenvolvimento para o progresso e principalmente para a qualidade de vida do povo somentense porque São Betabade merece um governo sério um governo que realmente esteja preocupado e trabalhe com dignidade com amor com afeto com carinho em favor de todo o povo somentense principalmente em favor das nossas crianças gostaria aqui de pedir a todos vocês uma grande salva de palmas para todas as nossas crianças e muito obrigado a vocês Aplausos 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 Aplausos